Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Presidente, o Guarani está esperando aí o desfecho do Campeonato Paulista para saber qual data o Bugri vai entrar em campo. Como é que o senhor está reagindo a esta situação e o que é que o senhor tem conversado com a Comissão Técnica e os jogadores do Guarani? Boa tarde, Nação Bugrina. Prazer imenso falar com vocês novamente. O Guarani treina normalmente, pronto para qualquer jogo que seja marcado. Estamos conversando com a Federação Paulista e, a princípio, o próximo jogo do Guarani será dia 31. Não existe nenhuma previsão ainda e conversas sobre realizar jogos do Guarani em outros estados antes do dia 31. Então, a conversa com o elenco está pronto, preparado para jogar a qualquer momento, mas, a princípio, apenas dia 31. E a outra pergunta, presidente, o Guarani conseguiu resolver aí a situação do Davó. A pergunta é, o Guarani continua no mercado, monitora jogadores? Tem realmente como prioridade a contratação de um centroavante? O Guarani vai estar sempre monitorando atletas, esse é nosso objetivo, buscar sempre atletas em destaque, ter um banco de dados muito grande, que nos deixe confortáveis para agir sempre que necessário. Mas não estamos no mercado, estamos satisfeitos com o elenco que temos e vamos continuar no Campeonato Paulista com o atual elenco. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Presidente, bom dia. O tema futebol paulista tem dominado as polêmicas, principalmente por conta da paralisação do campeonato, a busca da federação por outros locais para jogar. O Guarani ainda não teve, pelo visto, nenhuma indicação de jogar fora do estado, nessas partidas aí que estão a ver. Mas eu queria que o senhor falasse da reunião da semana passada, porque o Guarani foi um dos sete times que votou a favor da judicialização do Campeonato Paulista. Por que o Guarani votou a favor dessa situação, com o país aí superando 3 mil mortes por dia? Toda uma situação aí que envolve o agravamento da doença no país. A situação realmente é muito delicada no país, mas o Guarani votou pela judicialização da paralisação, por eu ser advogado e debati isso também no Conselho de Administração, e qualquer decisão final numa situação como essa, ela demanda tempo. Então, por mais que essa ação dos clubes tenha êxito em primeira instância, pode haver recursos e isso pode ser revogado, uma decisão favorável e depois um recurso de novo para a Brasília. Então, a visão nossa é que uma decisão final nessa situação levaria mais de 30 dias. Então, por precaução, seria a entrada imediata, a visão do Guarani, até que se pacificasse o assunto em última instância. E sobre a questão envolvendo o Davó, veio a informação ontem de que o jogador conseguiu na Justiça a liberação para ser registrado, depois de uma petição dos advogados particulares. Eu queria que o senhor explicasse a parte do Guarani, porque a empresa disse que o Guarani pagou uma parte, mas ainda faltam cerca de 7 mil reais. O Guarani disse que pagou o valor que devia. Se o senhor falasse, né, essa situação aí, clareasse para a gente o que exatamente aconteceu. E se estavam faltando mesmo só 7 mil reais para quitar totalmente essa situação. O que o Guarani não fez antes para poder contar com o jogador? Na verdade, houveram três bloqueios judiciais em cima da transferência do Davó. O primeiro, o Guarani efetuou a quitação dele no ano passado, liquidamos. O segundo, a gente fez o parcelamento e honrou com o parcelamento, porém, existe um debate, uma discussão sobre os juros aplicados a essa pendência. Então, não é a questão de ser 7 mil reais ou qualquer outro valor. E sim, se é devido ou não. E o clube não reconhece essa diferença. E existe um terceiro processo ainda, que está sendo debatido. Então, por isso, essa demora, esse tempo que transcorreu, para a solução dessa pendência. O atleta buscou o direito dele, direito esse assegurado pela justiça e agora liberado para fazer a inscrição. Marco Guariz, o Rádio CBN. Presidente, a Superliga de vôlei vai fazer as semifinais da competição no sistema de bolha. E uma das propostas da federação, inclusive na reunião com o Ministério Público, com o governo do Estado também, foi essa questão de se fazer uma bolha. O Guarani teve acesso a esse tipo de informação? Poderia ser feito facilmente e como? Os clubes se reuniram junto com a federação e propuseram, sim, ao Ministério Público a criação de uma bolha para que não houvesse nenhuma paralisação no futebol. Infelizmente, estamos vendo aí que, no caso do vôlei, está sendo aceito e no futebol, não. Eu vejo o futebol como o principal prejudicado nessa situação. Vários comércios funcionando por delivery ou de formas diferentes, mas funcionando. E o futebol, em momento algum, teve seu funcionamento com torcida ou coisas do tipo. Então, os políticos, as pessoas envolvidas, o Ministério Público teriam que olhar com mais parcialidade aí para o futebol também. Presidente, como o senhor vê a atitude da federação de colocar jogos do Corinthians, do Santos, tentando colocar contra a Ponte Preta e também do Palmeiras? E no caso do Guarani, por exemplo, que vai enfrentar a Ferroviária, que são dois times do interior que não estão envolvidos em outras competições, a federação ainda não ter definido nada sobre isso? Existe uma necessidade e uma atenção maior para os clubes que estão envolvidos em mais competições, como os casos citados. Tem competições continentais e mais competições nacionais do que o Guarani e a Ferroviária. Então, é necessário essa atenção maior e a realização de jogos para que não sejam mais prejudicados. É isso que está sendo feito de comum acordo entre os clubes e federação. Lucas Rossafa, Correio Popular. Presidente, bom dia. O Guarani tem alguns jogadores em fim de contrato, como o Vitor Ramon, que é um zagueiro da base, que é uma das prioridades desse Conselho de Administração, e também do zagueiro Romércio e do atacante Bruno Sávio, que são titulares com a atual comissão técnica. O Guarani já trabalha nos bastidores para viabilizar as renovações contratuais do trio? E mais, no momento de pandemia, é natural que as receitas caiam. O Guarani, nas últimas semanas, anunciou um pool de reforços de patrocínios. O clube tem a garantia de que esses parceiros vão honrar integralmente e em dia aquilo que foi combinado com o CA? O Conselho de Administração, junto com o Departamento de Futebol, vem analisando e conversando com os atletas. Nós temos cinco que poderão ter seu contrato vencido ao fim do Campeonato Paulista, ou podemos prorrogar. Estamos analisando situação a situação, conversando com os atletas e vendo a melhor situação para o Guarani. Com relação aos patrocínios, o Guarani perdeu, no ano de 2020, aproximadamente 20% de sua receita, em razão da pandemia. Então, demandou um esforço maior do CA em busca de patrocínios, e isso foi feito. Vocês veem hoje a camisa do Guarani com diversos patrocínios, novos patrocínios. Isso tudo esforço do Conselho de Administração. Não temos garantia que esses pagamentos não serão suspensos, mas a gente vem conversando com cada um para que sejam mantidos. Taís Helena, canal Esportes Online. Presidente, o Guarani divulgou recentemente vídeos falando sobre o protocolo da Federação, defendendo a não paralisação do Campeonato Paulista. Porém, nós sabemos que no final da Série B, o Guarani passou por um momento complicado, de muitos casos da Covid. A ponte passa por isso agora, Corinthians também já passou, e outras equipes. E hoje também já saiu a notícia de que o técnico do Santo André está internado em Sorocaba, devido a essa doença, e a gente sabe também como está a ocupação de leitos em todo o Estado, e na nossa região também. Qual é a sua posição com relação a tudo isso? Bom, é difícil a gente comentar sobre outros clubes. O Guarani sofreu, sim, com esse surto de Covid, no retorno do jogo de São Luís, no Maranhão, contra o Sampaio Correia. Mas essa contaminação, esse surto que houve no Guarani, ele aconteceu fora do clube. Nós permitimos a todos que estavam envolvidos na viagem visitarem seus parentes, irem para suas casas, pois era a véspera de Natal, era 23 de dezembro, e se representarem no clube dia 26. Aí foi o início da contaminação e do surto no Guarani. Com relação aos outros clubes, eu não sei informar, mas isso demonstra, novamente, que o protocolo é seguro. Porque caso não houvesse essa liberação, e eles estivessem dentro do clube, não teria ocorrido esse surto. Presidente, a minha segunda pergunta, ainda com relação a toda essa situação de paralisação ou não, do Campeonato Paulista, todos os dias a gente tem uma atualização sobre esse caso. E eu gostaria que você falasse, se o Guarani, se as equipes do futebol paulista, temem uma paralisação, talvez não tão longa quanto no ano passado, praticamente quatro meses, mas se vocês temem uma paralisação maior, mais do que 15 dias, e também se até as equipes já pensam em um plano B, caso isso aconteça. Essa situação é muito delicada. Os clubes já vêm administrando uma perda de receita muito grande, em razão da paralisação do ano passado e pela pandemia, com perda de público, perda de bilheteria, aumento de despesas, para seguir o protocolo. E qualquer paralisação, no atual momento, é muito prejudicial a todos os clubes. Você vê diversos clubes com problemas financeiros, atraso de pagamento de salários de jogadores e funcionários. Então, extremamente prejudicial, não só para os clubes, mas para o futebol como um todo no Brasil. Você vê prejuízo também para as categorias de base, onde as competições também estão suspensas, e uma situação muito delicada e difícil. Não existe plano B, caso a paralisação continue por mais tempo. Regis Melo, Globosport.com. Presidente, bom dia. Fala-se muito sobre a segurança dos protocolos adotados por clubes e federações, aí no combate à Covid. Mas, em janeiro, o próprio Guarani chegou a ter 17 jogadores infectados ao mesmo tempo. Agora, o Mirassol está sofrendo com um surto bastante parecido. Em casos como esse, o que está acontecendo? São falhas no protocolo em si? São falhas no cumprimento desse protocolo? Ou é alguma outra coisa? Além do protocolo ser seguro, ele é muito benéfico, porque ele afasta as pessoas contaminadas, identifica essas pessoas e coloca sobre cuidados de imediato. Não deixa que essas pessoas fiquem transitando na rua ou até mesmo que contaminem outras pessoas sem ter a ciência de que estão contaminados. Então, a gente reafirma a segurança do protocolo e essas contaminações e algum descuido da pessoa fora do clube ou fora da situação, da rotina diária do clube. Elias Aredes, Rádio Brasil. Presidente, bom dia. Qual palavra de conforto e solidariedade o senhor pode direcionar aos torcedores que enfrentam o flagelo da Covid-19? E o que a entidade, o Guarani Futebol Clube, pode dizer para cada médico e enfermeiro que está na linha de frente e que tem o Guarani como sua principal paixão? Eu me incluo como torcedor e enfrentando essa pandemia. Hoje eu tenho minha irmã contaminada e tenho meu irmão já internado aqui em Campinas, no hospital, há sete dias. Momento delicado, onde a gente tem que ter muita fé, muita paciência para enfrentar esse momento de internação de um ente querido. mas é crer em Deus e torcer para a recuperação de todos e que Deus esteja confortando todas as pessoas aí dando saúde que possam estar reabilitados o mais rápido possível. Queria parabenizar, aproveitar essa oportunidade, todos os médicos, todos funcionários aí da saúde, são guerreiros, são pessoas que estão dedicando a sua vida para cuidar de outros. Então, tenho meu respeito e admiração e um parabéns a todos. Presidente, o congresso técnico da Série B ainda não foi realizado. Pelo menos, não tivemos notícias a respeito disso. Em anos anteriores, o congresso era em fevereiro e se constituía em condição primária para o início do pagamento das cotas, da competição. O que a CBF diz a respeito dessa demora? Essa postergação preocupa o Guarani, especialmente em relação às suas finanças? Realmente, as datas são diferentes dos anos normais para o ano do ano passado e desse ano. Então, a gente tinha as competições terminando em 30 de novembro e o congresso técnico em fevereiro. esse ano a competição terminou em janeiro e o congresso técnico em março. Então, normal, está dentro do esperado pelos clubes. Todos os clubes estão conversando com a CBF, congresso técnico amanhã e com relação ao não pagamento das cotas, ao não início dos pagamentos, o Guarani tranquilo, pois tinha isso devidamente planejado, segue religiosamente com os salários em dia, não só de jogadores, staff, como todos os funcionários e vamos realizar esse congresso técnico amanhã e provavelmente já haverá a liberação das cotas de televisão. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Otis, tudo bem? Terminou aqui as perguntas dos nossos companheiros de imprensa, vou fazer uma rápida intervenção com o senhor antes que a gente termine a entrevista coletiva. A gente ouviu falar nesse período todo que o mundo do futebol é insensível, que nós somos insensatos, que nós estamos querendo ser diferente dos demais, que nós não nos convalescemos com a dor alheia. Gostaria que o senhor, agora como cidadão, não apenas como presidente do Conselho de Administração do Guarani, dissesse da sua sensação nesse momento que todo mundo vive com essa pandemia, com esses problemas de saúde, com essas perdas de vidas todas, que o senhor conversasse agora como cidadão e não como presidente do Guarani. É um momento muito triste, muito delicado. Eu com 40 anos nunca passei por isso e acho que a maioria das pessoas também não. Momento de cautela, de reflexão, acho que é o momento da gente buscar mais a Deus e colocar a Deus à frente de todas as coisas, entender um pouco do... dar um valor maior para a vida, para as pessoas, para a amizade, para os familiares, uma atenção maior, valorizar. Eu acho que esse é o momento que a gente está valorizando o tempo que a gente está tendo com as nossas famílias e... tempo de reflexão e... muito triste com tudo que está acontecendo. Acredito que todas as famílias aí tenham passado ou estão passando por alguma infecção em algum familiar, algum ente querido, algum amigo, que a gente tenha sabedoria para passar e que saímos vitoriosos disso com saúde e dando mais valor à vida. E que o Guarani consiga voltar ainda mais forte, mais firme, não é, presidente? Isso. Que isso serva aí para que as pessoas se unam também e que a gente volte mais forte que antes. Um grande abraço a todos.